Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial, eu estava muito, muito, muito afim de gravar para vocês Que é mostrando para vocês umas lembranças que eu tenho Eu sou uma pessoa que guardo tudo, tudo, tudo Até o papel de bala que um amigo me deu ou uma flor, enfim, eu guardo tudo Então tem coisas do meu namoro, tem coisas da minha escola, tem coisas de amigos, tem muita coisa aqui Roupas, cartas, agendas, diários, muitas coisas E eu resolvi compartilhar com vocês para relembrar junto com vocês também Eu confesso que eu fui só colocando na minha cama, eu não abri nada ainda, não relembrei nada ainda Então vocês vão vendo a minha reação junto comigo Então vamos lá que é muita coisa e nós vamos conversando ao longo do vídeo Meus amores, eu vou começar pelas roupas assim que tem muita lembrança para mim mesmo E eu vou contar para vocês resumidamente a história Eu vou começar pelo meu vestido de batizado Que eu quero guardar ele porque eu quero fazer um igualzinho para minha filha Quando eu for batizá-la Olha, está vendo? Ele é muito fofinho, gente Ai que coisa malinda E a minha mãe estava mexendo nas coisas delas há um bom tempo assim E ela falou, isso aqui foi seu vestido Eu, opa, me dá porque vai ser o da minha filha, Helena Que eu vou batizar ela com certeza, né gente? Quando eu tiver minha filhinha Então olha, ele é muito fofinho, ele tem a manguinha fofadinha E eu acho ele muito lindo, gente Que lindo, cara Eu vesti isso aqui um dia na minha vida Isso coube em mim Mas ele é assim, ó Então eu quero batizar a minha filha Então eu estou guardando ele Porque eu vou pedir a costureira para fazer idêntico a ele Quando eu tiver a minha neném Bom, outra blusa que se meu amigo estiver assistindo ele vai rir muito Que foi o Pablo, meu melhor amigo Beijo, meu amor Então ele me deu essa blusa, gente Eu acho que eu estava na sétima ou sexta série Que ele me deu essa blusa de presente, ó Da Eco Eu amava essa blusa Vocês estão vendo que ela está bem desbotada Eu adorava essa blusa, gente Ficava tão justinha no corpo Eu amo, amo muito, muito, muito E eu amo muito meu amigo também Então eu guardei Não dei para os outros Não joguei fora E vai ficar comigo aqui Até eu quiser Bom, outra blusa também Que eu guardo Que foi a minha de formanda Da oitava série Gente, essa blusa aqui Deu uma choradeira Uma... Nossa A mulher não levou minha blusa Quando ela levou meu nome estava errado Estava Drila, Drila, sei lá o nome Sabe? E eu falei, gente, coloca Drica, né? Porque é meu apelido Mas olha aqui Essa está certa com certeza Mas deu uma confusão A frase estava errada E eu chorava Porque só a minha Porque só a minha Que estava errada E, ó, ela é vermelha E é, sim, do confrade Minha escola Do coração, gente Melhor escola da minha vida Foi o confrade Então aqui Eu também não guardo, ó Eu também não dou para os outros Não jogo fora Porque é muito especial, gente E com essa blusa Eu vivi momentos, assim Sabe? Marcantes da minha vida Outra blusa também Que foi essa aqui Do show dos rebeldes do Brasil Foi o primeiro show Que eu fui, eu acho, gente Eu acho que foi o primeiro show Que eu fui sozinha Com meu namorado E eu era muito fã Dos rebeldes do Brasil Você não está entendendo, gente Eu fui muito zoada na época Pessoas que eu não gosto Me zoaram Mas, enfim Eu gostava E eu amei E chorei horrores E meu amor Me deu essa blusa, ó I love rebeldes E aqui está Todos os autógrafos Dos Dos cantores, né? Ai, meu Deus Todos Adoro Mas Eu também guardo Porque é uma lembrança Muito boa, gente E foi muito legal Eu usei ela Não lavei Está aqui Desde o show está aqui Não lavei Porque eu quero guardar Dos momentos dos momentos Entendeu? Outra blusa também Que foi da minha formatura, né? Do terceiro ano, ó Que ela é linda Ô, blusa linda, gente Eu tive que pedir Para ajustar Porque a pessoa, né? Gente, vocês não vão Não vão acreditar Essa também Deu confusão Deu choradeira Porque ficou grande Veio errado Não veio meu nome Não veio minha profissão Veio uma coisa muito estranha Na engenharia civil, né? Ilusão Está amarrado Em nome de Deus Mas está aqui, né? O Adrellen Gata E é de formão Dos 2014 Então, gente Eu guardo também Tudo, tudo, tudo De roupa foi isso Eu tive uma época Assim, acho que foi A partir da sexta Até a sétima série Que eu colecionava Folhas de fichário A gente trocava, sabe? Folhas de fichário Ou vendia Teve uma época Que vendeu Eu olho para trás E falo Que retardadice Cada folha é um real Mas, ó Eu tinha muito Muito, muito mais Eu acho que eu tinha 405 folhas Muita folha E, gente Tem cada folha linda Aqui, olha Gente, olha essas Do Puff E é uma coleção Tem a roxa A laranja A rosa E a vermelha Então é uma coleção, olha E era tudo por ordem Começa do Puff E vai para florzinhas Pucca Gente É muita coisa Isso aqui era febre Olha a da Minnie, gente Que lindo Ai, deixa eu ver Tem da Minnie, cara Que amor Olha, gente E hoje Eu guardo Às vezes eu pego Para usar assim Para Olha que coisa Marmeiga Oh, meu Deus Que lindo Às vezes eu pego assim Para fazer alguma carta Ou algo do tipo Mas, olha que lindo, gente Dá dó de usar Eu não consigo Minha mãe disse Que colecionava papel de carta, né Eu perdi a coleção dela Ela inteira Quem está com essa coleção aí, gente Tem sorte Porque eu perdi na escola Então, essa aqui foi minha coleção Era uma febre na minha escola Bom, agora eu vou para a minha caixa aqui Do meu namoro, né Porque é muita coisa Olha, essa caixa aqui Que é a nossa caixinha de lembrança E tem bastante cartas O nosso primeiro Meu primeiro presente, olha Isso aqui a gente estava na festa junina E foi a primeira vez Que a gente saiu Na verdade Foi no dia Que ele me deu a aliança E ele foi E me comprou isso aqui Que é bem gostoso É bem gostoso De apertar Vocês não estão entendendo Ó, bem gostoso Mas ele era uma bolinha Cheia E com luzinha Então É o meu primeiro presente Com ele Ele me deu Na verdade Na verdade Nosso primeiro presente Foi esse cachorrinho aqui Só que a gente não namorava ainda Ele veio me dar esse Olha que safado Ele me deu esse cachorrinho E foi sair com outra menina Namorado safado, gente Mas eu também estava com outro Mas Deixa pra lá Então Ó Aqui tem bastante carta Cartões Com meu amor Que eu não vou ler, né, gente Porque Digamos assim Que tem coisas Coisadas Mas está aqui Então Eu guardo tudo Nessa caixinha Olha Bastante envelopes Eu já fiz um vídeo Pra vocês mostrando Coisas que o Anderson Mentira Ou já Não lembro se eu fiz Tem meu diário Que isso aqui eu ganhei Minha metade de 15 anos Gente Eu não escrevi Eu comecei a escrever Ó Ó Fotos Com meu amor Meu Deus Que cabelo é esse Ó Eu comecei a escrever Eu não desisto Do que eu quero Mas não me desespero Te espero Mô Chorando Porque Eu acho que Eu não podia ver ele Esses dias Opa Tem uma rosa caindo aqui Tá vendo que eu guardo tudo, né Então Aí, ó Eu não escrevi mais Como vocês podem perceber E tem rosa caindo Por toda parte Mas está aqui E Aqui, ó Foi a Maristela Que me deu Que é amiga da minha mãe, ó Ela me deu esse diário Que ela foi quer Pra me escolher Escrever tudo aqui Mas, ó Oi, boa noite Acabei de chegar em casa Passei sábado no shopping Com a Dani Minha melhor amiga Ai, que legal Foi ótimo Depois Fui pra casa da minha avó Porque ela ia ficar sozinha E ela tem medo E ela tem medo Fiquei a noite toda Conversando com o meu amor Anderson Jogamos forca pelo telefone E agora estou aqui no telefone Com ele de novo Boa noite Até amanhã Gente, eu fiz isso Ainda coloquei hora, olha 8 do 7 de 2012 11 e 9 da noite Olha aqui, ó Ai, gente Eu não estava namorando ainda, não Ó 18 do 7 de 2012 Olha aqui Que está escrito aqui Estou namorando Diário Estou namorando O Alessandrade Me pediu em namoro Para os meus pais Morri de vergonha A gente assistiu O jogo do Cruzeiro Viemos Vimos que ficou tarde Ele foi embora Meu pai levou Ele em casa Levou? Levou? Nem lembro PS Estou conversando 8 e 25 da noite Com ele no celular 19 do 7 De 2012 Hoje acordei com um aperto no coração Chorei demais Não sei porquê Liguei Agora estou no celular Com meu amor Fim Que legal Nossa, gente Esse aqui foi o primeiro filme Em casa que a gente assistiu Ó Primeiro filme aqui em casa comigo No meu quarto Na minha cama Enfim Esse aqui foi o primeiro cinema Eu guardo tudo Gente 24 do 8 de 2012 Mo mandou um chocolate Para mim Gente do céu Outubro Oi, diário Fiquei um bom tempo Sem escrever, né? Aconteceu muita coisa Nesse mês de setembro Mas, gente Aqui está tudo Primeira briga com o Anderson Deixa eu ver Por que eu briguei Brigamos Brigamos mesmo Tudo começou Com eu molhando ele com água Estava tudo ótimo Até ele molhar meu cabelo Gente Mas eu fingi que apelei Ele foi e empurrou Foi o maior show Fez o maior show na rua Eu subi para a minha casa E ele subiu E deu tchau para a minha mãe Aí eu vim para o meu quarto E comecei a chorar Ele voltou Eu mandei ele embora E depois de muito tempo Ele foi Eu chorei muito mesmo E ele me ligou Mandou o SMS E eu atendi Ele voltou para a minha casa A gente conversou A gente comeu Hambúrguer E fomos para a carreata Afinal Hoje foi o dia da eleição Gente Minha primeira briga com o Anderson Foi porque eu joguei água nele Tá? Só isso mesmo Então esse aqui é o meu diário Gente Eu escrevi só três vezes nele Mas Está aqui Ali para vocês Bastante coisas Então aqui tem Ingressos de filme Chocolate Tem a foto Do meu melhor amigo aqui Tem O ingresso Esse CD aqui foi Do carro de mensagem Com som Que ele mandou para mim Laços Do buquê Que ele me deu Cartas Mais cartas As nossas duas alianças Estão aqui Essa foi a primeira Linda também Então as duas alianças Estão aqui Enfim Tem muita coisa Tem até M&M's aqui Que eu guardo O resto O resto é só carta Ah Tem a faixinha Como eu disse Eu fui muito fã Dos rebeldes Tem DVDs Com slides De fotos Nossas Enfim Aqui são só cartas E Recados Olha o que eu achei também Meu caderno de recados Dos 15 anos Que foi minha professora Júnia Que fez Minha professora de biologia Beijo Linda Eu adorava ela Do Confrade E ela me deu de presente Que lindo Lindo E aqui tem um DVD Que está aqui BFF Então aqui tem o Discurso Que a Dani Fez para mim Só que não deu para falar Na hora Minha melhor amiga Completou semana passada 15 anos de idade E eu quero falar Algumas falavinhas Gente eu vou chorar Não vou ler Mas aqui A Dani Mandou para mim Ela escreveu Imprimiu E olha With me stuff Espero que nenhuma Que nenhuma se esqueça Da outra Bom Eu só quero desejar Parabéns A você Que nossa amizade Dure por muitos E muitos anos Por favor Porque você é minha Pequenininha E eu quero tudo De bom na sua vida Ai a Dani A Dani Tá Não vou chorar Mas a Dani Escreveu para mim E eu guardo muito aqui E aqui está um DVD Com todas as nossas Palhaçadas Da oitava série E tem esse vídeo Eu acho no YouTube Se eu achar Eu deixo o link Aqui para vocês Mas se eu não achar Enfim Aqui estão todos os recados As pessoas da minha festa E tem gente aqui Gente Que sério A pessoa me odeia E escreveu Porque eu levei para a escola No outro dia É incrível Eu tenho que achar isso Eu tenho que ler Porque eu tenho que printar E mandar para a pessoa Amor Olha o que você escreveu Olha para você ver Ah não gente Dá até noio Dá vontade de vomitar Mas eu não vou ler ele também não Porque eu não quero Bom Então esse aqui é meu caderno Que tem umas lembranças boas e ruins Esse aqui é meu fichário Que eu acho que eu usei na oitava Sério Mas eu odiei E minha mãe ainda falou Que eu odiei Gente Aqui tem muita coisa Vocês não estão entendendo Quanta coisa tem aqui Tem revista Da Penélope Que foi meu amigo Rafael Que me deu Eu falei Ah eu quero uma revista Rafael Comprei na banca Ele foi e comprou Tem revista da rede Tem revista Tem mais revistas Eu comprei muitas revistas Hoje eu não compro tanto Porque tem internet para isso Tem mais revistas Mais revistas Mais revistas Tem muitas revistas Tem o caderno de artes Do Pablo Que eu peguei para fazer um trabalho Para ele Que minha professora não escute isso Mas eu peguei Então ó Que é de artes E eu colorei tudo E fiz o trabalho inteiro Para ele Acabou que não precisou Porque ele não estava de recuperação Aquele viado fez Tem trabalhos De não sei o que é Tem Um trabalho de matemática Trabalho de artes Tem muita coisa aqui gente Muita coisa aqui Eu não quero lembrar não Esse aqui é meu álbum De figurinha dos rebeldes Porém eu não completei Como que eu nunca completei nenhum Mas eu tenho ó Não joga fora Porque eu amo Esse aqui Também Era um caderno Que tem o Anderson Tem um monte Gente Eu amava demais hein Ó Deixa eu ver Para quem que é esse caderno aqui Eu fazia caderno Para cada pessoa que eu gostava Cadê Tem um Anderson aqui também Que tal o convite Do aniversário da Fran Que eu adorei Essa festa Meu Deus Adorei Aqui está o que Tristezas Que eu chorava demais gente Ó Ele não me ama Ele me traiu Mas gente Tanta coisa Olha pra você ver Filosofia Olha aqui Quem que fez Tá vendo professores O Pablo Não estudava Eu fiz o trabalho Pra ele Mentira Tadinho Foi ele que fez A letra dele É porque Ele não estava no dia Aí eu peguei Pra você Foi da Maria Auxiliadora Olha E ela assiste meus vídeos Beijo professora Ó Maria Auxiliadora Gente Melhor professora de português Da vida Só que como O Pablo Ele era tão atrevido Ele falou que ele tirou oito Tá vendo que ele tá colocando Um oito aqui Mas valia sete Ele tirou sete Só que ele queria mais Não sei porquê Então ó Aqui que foi o trabalho Que a minha professora Maria Auxiliadora Deu Beijo Adoro ela Tem trabalho aqui O Pablo Gente tem tanta coisa aqui Que eu adoro guardar Pra lembrar Tem olha Eu era fã Gente acredite Eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês A minha coleção Do Restart Que eu tenho até hoje Aqui tem um trabalho Uma prova Da Deise Renata Amo aquela mulher Professora de física Aprende de gostar de física Por causa dela E ó Tudo certo Porque eu amo física Isso aqui era o que? Força constante De intensidade 10N Fórmula T é igual a F Vezes D Dividido por tempo Adoro gente Adoro Eu separei pra vocês Três agendas Que na verdade é o que eu tenho Porque o resto eu joguei fora Que elas são muito lindas Eu tô com muita adora De jogar fora gente Mas tem coisas aqui De namorinhos Que não preciso guardar Sabe? Aqui ó Olha aqui Amo gente Olha que linda Esse aqui Que é da Mônica E essa aqui É da Pony My little Marilou Pony Marilou Pony Essa foi minha primeira Tá vendo que ela tá bem grossa né Porque tem muita coisa escrita Então olha Olha que agradadíssima É uma idiotice Ó Olha isso gente Esse eu aguento Passei pelo rio Não me afoguei Passei pelo fogo Me queimei Passei por você Me apaixonei Que coisa mais poética né Então ó Gente tem até traça aqui ó Traça Nas minhas coisas É muita coisa Esse aqui começa a época Que eu era emo ó Strike Emo Muito emo Eu gente Eu fui muito emo Tem coisa aqui Que a pessoa nem olha Na minha cara Dá dislike no meu vídeo Que eu sei Fica zoando no facebook Tá escrito aqui meu amor Tem sua letra aqui querida Sua letra tá aqui Olha gente Meus amores NX0 Olha gente Eu era Eu era Eu era muito emo Vocês não estão entendendo Do quanto era emo Mini Que linda Tem um mate também ó Do confrade Tava no confrade já Olha gente Tá bem grossa Então olha Deixa eu ver se eu encontro Alguém aqui Ai que delícia Tio tá Olha que delícia Dos beijos Ai eu fazia coleção Acho que eu cheguei Na momiga A gente se chamava de momiga Gente Momiga É a Nath Aqui ó Ela escreveu A gente era muito amiga Muito mesmo Nath Chagel Beijo Nath Ó Tudo escrito Gente Ela escreveu muita coisa Pulei sete muros Pulei sete cidades Mas chamei Não Mas jamais vou esquecer Nossa amizade Momiga A gente se chamava de momiga Ô momiga Eu desenhava ó Sabe É muito retardar esse Eu não jogo fora Porque Olha Por que que eu não jogo fora Gente Ai que coisa linda Vou até tirar essa foto aqui Tá aqui Foi um bombom Que eu ganhei de quem Acho que foi do Pablo Meu amigo Então eu guardo Muita coisa assim Tipo Desnecessária Sabe Mas tá aqui Olha Esse aqui É um caderno Que eu fiz Tem eu aqui E eu tô pretendendo Usar ele esse ano Porque eu já tava no blog Ó Blogueira Já tava no blog É um caderno de montagem E aqui tem A foto minha Com meu namorado E tem mais uns papéis Aqui que eu acho Que é prova Ó Venho com meu mozão Isso aqui É meu bilhetinho Do Quarto bimestre Que foi quando eu passei Ó Que é do Juscelino Outra escola também Que eu aprontei muito Gente Pensa na pessoa Que aprontou Foi no Juscelino Então Aqui Esse caderno aqui Não tem nada escrito É tudo Que eu tava estudando Pro Enem Que eu não estudei Borta nenhuma Mas tá aí Não tem nada E essa sacola Que foi minha amiga Que me deu Que eu sou apaixonada Pela minha E eu guardo também Que foi a Fabíola Que me deu Então é isso gente Eu acho que as minhas lembranças São essas né Eu quero guardar Muito, muito, muito mais Pra mim Pra me relembrar mesmo E eu acho muito legal De relembrar junto com vocês Me perdoa Esse vídeo ficou um pouco grandinho Mas eu queria mesmo Falar com vocês E mostrar junto com vocês Olha que coisa mais meiga Olha Muito linda Então é isso meus amores Se você gostou de lembrar Das minhas coisas Assim Comigo Clique em gostei Pra me ajudar Se inscreva aqui na calma Se você não é inscrita Beleza? Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau